Se você tiver usando alguma dessas estratégias de marketing digital aqui pra tentar fazer as suas vendas, eu te falo assim, de verdade, é melhor você pensar em repensar essa sua trajetória, porque senão sua jornada vai ser bem mais difícil e demorada aqui nesse mercado. Fala galera, João Castanheiro aqui, tamo começando mais um vídeo. E pô, hoje um vídeo legal, assim, eu gosto de fazer esses vídeos e eu gosto deles principalmente porque quando eu tava começando, eu cometi diversos dos erros que eu trago muito aqui pra vocês. E também porque, infelizmente, a maior parte da galera que fica produzindo conteúdo de marketing digital por aí, eu vejo eles eventualmente propagando algumas estratégias pra que eles pareçam ser meio que geniais aí, né? Só que isso acaba, véi, ferrando muitas das pessoas que acabam pegando aquele conteúdo e direcionando o seu tempo, energia e disposição pra fazer aquilo ali. Então tem que ter um canal que puxa vocês de volta pra cá e esse canal é esse. Se você caiu aqui de paraquedas, depois você vai vendo mais vídeo aí que você vai pegar muito conteúdo desses aqui e também de diversos outros tipos de estratégias, enfim, vamos lá. Mas é até engraçado porque quando eu tava escrevendo aqui o conteúdo, pegando todas essas estratégias, eu tava dando risada, porque eu mesmo já cometi algumas delas, principalmente quando eu tava começando. E é muito engraçado quando a gente vê que um aluno novo entra no nosso ecossistema e aí às vezes aparece ali numa cal de dúvidas, né? E tem muita gente que às vezes entra numa cal de dúvidas sem nem ter assistido ao treinamento ainda. Vai lá, entra na cal, depois vai assistir. E aí quando essa pessoa vai falar o que ela tá fazendo, né? Vai tirar ali a dúvida dela, vai pontuar alguma coisa. E ela fala que tava pensando em aplicar ou então aplicando algumas dessas estratégias geral que tá ali nos comentários que tá participando da cal. racha o bico e fala assim, putz, mais um, porque eu também errei, sabe? Então é algo meio unânime entre grande parte das pessoas que começam no digital, vão lá e cometem algum erro dessas estratégias, aplicam algumas delas. E aí quando cai na real, né? Quando realmente para de aplicar elas e vai praquilo que realmente funciona, começa a ter resultado. Então espero que esse vídeo salve a vida de muitos de vocês aí, tá? Não tem importância se você perdeu tempo até hoje fazendo alguma delas. O que importa de verdade é se a partir de hoje e amanhã você vai seguir perdendo tempo, né? Aí é contigo, meu amigo, minha amiga. Mas bora lá. A primeira estratégia que eu tenho pra pontuar aqui, ela particularmente pra mim assim, putz, mano, ai... Essa daqui eu acho que é a que eu mais vi. Tanto na minha trajetória sendo de uma forma ou de outra professor, né? De marketing digital, tendo tantos alunos e conversando com a galera. Mas que eu assumo que eu cometi muito quando eu tava começando. E na verdade, ela não é muito uma estratégia de marketing digital. Tipo, estratégia muito pontual. Ela é uma forma de pensar e adaptar as estratégias. E aí no final das contas acaba se tornando uma. Então a primeira estratégia é a estratégia do teste despretensioso. Ou então a adaptação genial que surge na tua cabeça quando você aprende algo. Meu Deus, isso aqui é impressionante, mas eu acho que 8 a cada 10 iniciantes cometem esse erro. O teste despretensioso, galera, a estratégia do teste despretensioso é qual? É quando você vai lá e vê alguém te ensinando alguma estratégia nova, alguma coisa que você nunca tinha aplicado. E aí você fala assim, hum, interessante. Eu vou testar isso aqui. Qualquer estratégia que seja, seja de anúncio, seja de conteúdo, seja de disparo pra lista, enfim. Aí basicamente você aprende mais ou menos como é que faz. Você vai lá e aplica e pensa assim, se der certo, bom, né? Aí eu vejo o que eu faço depois. Se não der certo, aí eu vou em busca do meu próximo teste despretensioso. Então você vai em busca de uma próxima coisinha rápida pra você aplicar. E testar rapidamente pra ver se vai te entregar uma venda, né? Um mísero resultado sequer. Qual que é o problema do teste despretensioso? O problema é justamente o fato de ser despretensioso. Quando você vai lá e aplica algo de qualquer forma, meio que nada a ver, aplica somente uma vez. E aí você nem busca entender o porquê que não deu certo, ou então o porquê que deu mais ou menos certo. E simplesmente fala, ah, beleza. E vai pra próxima. Primeiro que você perde tempo. Segundo que você não aprende nada, né? Nem se aquela estratégia é boa. Às vezes a estratégia é boa, pô. Só que você cometeu alguns erros na hora de aplicar e ela não te trouxe resultado. Eventualmente, se você tivesse otimizado algumas coisas que você errou e feito de novo, o resultado apareceria. Só que você não fez isso. Você só aplicou. Ah, não foi. Aplicou durante um dia, aplicou durante alguns minutos, algumas horas. Não teve resultado. E aí você vaza. Às vezes com o tempo sem fazer nada no digital, depois você volta. Enfim. É o teste despretensioso, você entendeu? Pelo amor de Deus, não faça isso aqui. Toda estratégia, ela tem o aprendizado, ela tem o teste, ela tem a otimização e ela tem a aplicação otimizada. Então, é nesse fluxo que você vai começar a dar certo, que você vai começar a ter resultados realmente efetivos. Você não é um gênio e nem tem toque de midas. E na verdade, ninguém tem. Então, você tem que entender que grande parte das coisas que você vai fazer, principalmente em um mercado novo, você vai errar. E tá tudo bem errar, todo mundo erra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender o erro, melhorar e fazer de novo. Mas se você testa despretensiosamente e parte pra próxima, aí melou foi tudo, né? Não tem como o resultado aparecer. Agora, a adaptação genial. Nossa, essa aqui eu vou te falar. Meu Deus do céu. Essa aqui, eu, João, cometi muito, tá? Quando eu tava começando. Mas muito mesmo. O que é a adaptação genial? A gente vai lá e aprende uma estratégia, né? Que, de uma forma ou de outra, é até uma estratégia clichê no mercado. Todo mundo conhece, todo mundo... Você vê muita gente utilizando. Inquestionavelmente, é uma estratégia validada. E que entrega muito resultado. Só que aí, digamos que a estratégia segue um passo a passo, que é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. Beleza? Beleza. Aí você vira e pensa assim... Hum... Mas, e se eu fizer ela assim, assim, assim e assim? Se eu colocar uma página a mais no meio, ou duas páginas, ou uma página antes... Ou então, se eu colocar um tanto de coisa nova aqui, que o cara não falou pra eu fazer... Nossa, na minha cabeça, isso parece ser genial. Vai dar muito certo. Meu Deus. Então, basicamente, é quando você, começando, sem muito know-how, sem muita expertise, sem muita experiência... Olha pra algo que já é muito validado. Algo que dá certo pra todo mundo. E você tenta mexer e mexer e mexer e fazer uma mistureba com base em coisas na tua cabeça... Achando que você tava fazendo algo genial. Eu já te falo. Ó, pode ser, tá? Pode ser que, eventualmente, você realmente crie algo genial e que dê muito certo. Claro que pode, né? Que a gente não pode ser ignorante aqui e excluir essa possibilidade. Entretanto, vamos trabalhar com probabilidade. Qual é a probabilidade disso acontecer? De verdade, do fundo do coração, ela é minúscula. Minúscula, mas minúscula mesmo. Na verdade, ela é assim, mas tão minúscula que, até hoje, são anos sendo professor, né? Ensinando marketing digital. São anos que, tendo dezenas de milhares de alunos, eu acho que, até hoje, eu nunca vi... Alguém que me contou, né? Sobre alguma adaptação genial no seu começo, que realmente foi genial. Até hoje, eu nunca vi. Normalmente, a galera que tá nessa vibe aqui, tá só perdendo tempo, dinheiro e energia mental. Então, se liga. A segunda estratégia já é mais uma estratégia mesmo, né? Mais direto ao ponto. E essa aqui, quando eu vejo a galera fazendo, de verdade, eu fico com vontade de dar uma voadora na cabeça. Essa estratégia é a estratégia de fazer anúncio de um produto, certo? Mandando direto pro checkout. Então, você vai lá, cria o teu anúncio no Facebook, no Google, enfim. E aí, você manda a pessoa direto pro checkout. Lá onde faz o pagamento mesmo. Já coloca ela pra fazer, pra colocar o cartão dela, os dados e efetivar a compra. Assim, se você tivesse um projeto grande, um projeto que tem muita movimentação de tráfego, um projeto que tem um super funil muito bem trabalhado, Neste caso, tá? Neste caso, um pixel muito inteligente, talvez, talvez, essa estratégia poderia performar pra você em um remarketing, tá? Agora, o que tem de gente que faz isso daqui, de primeira, assim, do zero, do nada. Vai lá, cria um anúncio e manda pro checkout. É brincadeira. Principalmente quando o produto é barato. Quando o produto é barato, produto de front-end ali, produtinho de entrada. A galera faz muito isso daqui. Meu amigo, minha amiga. Pensa que você tá no shopping e você vai entrar em uma loja, certo? Uma loja de roupa. E aí, pra você comprar uma roupa naquela loja, naturalmente, você vai fazer o quê? Você vai ver todas as roupas, né? Você vai, putz, abrir, assim, dar uma olhada. Você vai experimentar. Você vai pedir opinião pro teu esposo, pra tua esposa, ou namorado, enfim, quem estiver contigo. Aí, você vai ver se o preço tá legal. Aí, depois, você vai lá e paga. Agora, imagina que, ao invés de, ao você entrar em uma loja, a pessoa... Ao invés dela te levar pra ver as roupas, ela já chega com a maquininha de cartão. Na porta da loja mesmo. As roupas tá tudo ali atrás. Fala, não, você não pode ver, não. Primeiro, você tem que pagar aqui 300 reais. Sei lá, você pagaria? Não, você não pagaria, né? Por quê? Porque você quer ver as coisas, você quer tomar uma decisão com base em informações que você tá tendo ali na... naquela loja. Bom, basicamente, é isso que você faz quando você cria... Simplesmente cria um anúncio direto pro checkout. Você vai lá e já coloca a maquininha de cartão na frente do cliente. Pode ser que apareça um louco, uma louca, vai lá e compre? Pode. Agora, você vai ter lucro nesse anúncio? Muito normalmente, não. Você vai conseguir escalar? Putz, nem a pau. Então, nunca, never, não vai mesmo. Enfim, só não faz. Pelo amor de Deus. Você tem que mandar a pessoa pra uma estratégia mesmo, onde ela vai ver a tua copy, ver a tua proposta, ver informações, tomar uma decisão e aí sim, depois, você manda ela pro checkout. A terceira estratégia é uma das que mais me irrita e é real. É uma das que mais me irrita e tem muita gente que faz. Inclusive, você pode até dar uma olhada aqui, às vezes, no comentário desse vídeo, que pode ser que essa galerinha apareça aí. A terceira estratégia é a estratégia do spam do comentário engajado em algum post ou vídeo de pessoa famosa. Que estratégia é essa? É como se alguém viesse aqui nesse vídeo e fizesse um comentário sobre alguém, né? Alguma pessoa ou algum player ou algum produto. Só que essa pessoa que fez o comentário, além dela ter a conta que ela comentou do YouTube ou do Instagram ou do Facebook ou do TikTok, além dela ter essa conta, ela tem outras 10 contas. E aí, o que ela faz? Ela pega aquelas 10 contas e ela fica interagindo no comentário que ela fez nesse vídeo ou no post do famoso. Tô fazendo comentários e meio que fazendo uma super conversa, enaltecendo aquele produto, aquele player. E aí, no final, lá surge um link, pô. Com o objetivo de fazer o quê? De fazer com que as pessoas que estão vendo aqueles comentários, meio que sejam persuadidas ali por aquela conversa fake e acabem comprando o produto. Gente, putz grila, mano. Na moral, você pode eventualmente fazer uma vendinha aplicando isso daqui? Véi, pode. Você pode fazer uma vendinha com todas as estratégias que eu vou te pontuar aqui. Agora, isso aqui vai, além de, putz, essa terceira aqui, além de ser chata e inconveniente e encher o saco dos outros, você nunca vai conseguir crescer. Você nunca vai ter uma renda significativa com isso daqui. Você nunca vai conseguir escalar. Você nunca vai realmente viver todo o poder do digital. Além do mais, é chato pra caramba. Você fica tendo suas contas banidas, suas contas ficando com restrições. Não pode mais comentar nos negócios. Meu Deus, só não faz, tá? A quarta estratégia também vai muito no mesmo sentido. E essa daqui, eu assumo que eu também cometi o erro de aplicar ela, né? Tentar ela lá no meu início. Que basicamente é sair enviando mensagem pra geral, no direct. Na minha época, era no Facebook, né? A galera não usava muito o Instagram na época ainda, não. Mas basicamente, nessa estratégia, a galera cria uma copiezinha, né? Um textozinho de venda, coloca um link no final e sai fazendo spam no direct dos outros no Instagram. Sai mandando pra um tanto de gente. Na fé e na expectativa de que algum doido, alguma doida, goste do textinho, vá lá e compre. Mais uma vez, você pode fazer uma venda com isso aqui, dando sorte, batendo na porta da pessoa correta? Pode. Você vai crescer com isso daqui? Não. Mas tem uma grande pontuação sobre essa parada. Tem muita, muita empresa, muitas pessoas que trabalham com um trabalho sério que usam essa estratégia de mandar mensagem no direct de várias pessoas. e funcionam bem. Só que não é uma mensagem já sendo uma super copy de vendas com link direto pra pessoa comprar. Normalmente, é uma mensagem que faz o quê? Que abre uma conversa. Que inicia um diálogo. E aí, depois, a galera vai trocando ideia ali. E, no final das contas, se o funil estiver bem estruturado, ela pode vender. Então, tem, inclusive, pessoas que usam robôs pra ir mandando essas mensagens. Só que não é mensagem aleatória pra pessoa, aleatória. Sempre pra listas bem segmentadas. A galera manja da estratégia. Mas não manda link de compra direto. Abre um looping pra uma conversa. Então, esse segundo ponto funciona. Funciona bem. Mas também tem formas bem melhores de você atrair pessoas, né? Só que eu não posso dizer que não funciona. Agora, sair mandando link direto, esquece. Ó, acabei colocando mais uma aqui, hein? E é boa. Então, a gente vai ir até a oitava. Não vai ser só sete, não. A quinta estratégia, na verdade, não é que ela é ruim. Só que a galera que usa ela, não vende. Porque, você vai entender, ó. Seguinte, a quinta estratégia é essa, ó. Também me coloco no barco, tá? Cometi esse erro quando eu tava começando. A quinta estratégia é quando você aprende uma estratégia realmente boa e válida. Só que você fica criando, né? Você fica tentando criar um funil perfeito. Você vai criar as mensagens, as páginas, o design, os anúncios, e-mails, produtos de upsell, wire bump. E você sai criando um tantão de coisa. Com o objetivo de deixar aquela parada perfeita, maravilhosa, extraordinária. E pensando que no dia que você colocar esse funil perfeito no ar, você vai rachar o bico de vender. O problema é que esse funil perfeito seu já tá sendo criado há um mês, dois meses, três meses. E até hoje, você não mandou uma pessoa pra esse seu funil. Basicamente, nesse ponto aqui, ó. O que você pensa? A galera pensa o seguinte, ó. Já vou criar tudo de uma vez? E perfeita, e deixar perfeito? Porque quando eu começar a atrair pessoas, vai ser estouro. Ha, 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 ha. Ai, ai, eu fiz isso. Meu Deus. Nossa, eu lembro. Já teve vez que eu fiquei assim... Fiquei umas duas semanas, três semanas, criando um tanto de página. E aí, eu criava uma página que tinha um botão que ia pra outra página. E na outra página tinha outro botão que ia pra outra página. E na outra página, outro botão que ia... Meu Deus do céu. Aí, ficava pronto, né? Todas as páginas que eu tinha pensado. Aí, beleza. Em vez de eu ir atrair pessoas, né? Em vez de eu ir trazer... Mandar tráfego pra aquela parada e testar, pra ver se aquela loucura funcionava. Sabe o que que eu fazia? Eu começava a fuçar no design. Não. O design dessa página aqui não tá legal. Não. O daquela ali não tá legal. Só que aí, quando você pensa em mexer no design... Pra mexer no design e o design ficar como você tinha pensado... Você tem que criar uma imagem. Ou achar uma imagem. Aí, você fica lá mais um, dois dias pra criar aquela imagem. Meu Deus. Ou seja, é o funil perfeito que nunca fica pronto. Então, isso daqui também é adaptado pra qualquer estratégia. Sexta estratégia. Nossa, essa aqui a galera faz muito também. Essa aqui eu não fiz, não. Essa aqui eu não fiz, não. A sexta estratégia é quando você aprende uma estratégia... E nela envolve criação de anúncios. Aí, você aprende que, sei lá... Você tem que criar um anúncio com o objetivo de venda... Ou com o objetivo de engajamento... Ou lead, né? Pra atração de lead. Mas, ao invés de fazer isso... Você vai lá e cria um anúncio com o objetivo de tráfego... Com o objetivo de alcance. Você cria um anúncio com um objetivo diferente do que era pra você criar. E você faz isso pensando que... Com o objetivo que você vai estar selecionando... Você vai pagar menos. Você vai gastar menos dinheiro pra fazer as vendas. Você vai gastar menos dinheiro pra atrair as pessoas. Porque, assim... Realmente, quanto mais qualificado é o objetivo de anúncio que você usa... Um pouco mais caro vai ficando o teu anúncio. Só que, apesar dele ficar um pouquinho mais caro... Ele também fica muito mais qualificado. Muito mais direcionado. Aparece pra pessoas que realmente... Tem um potencial de compra bem significativo. Já os anúncios lá... Que não tem nem um pouco objetivo de compra... As pessoas não... Tipo assim... Se você... Nossa, se alguém clicar ali e comprar uma parada sua... Eu vou te falar... Foi a cagada da cagada da cagada. Mas muito mesmo. Então, você vai gastar menos pra atingir uma quantidade maior de pessoas? Vai. Só que essas pessoas vão comprar? Não vão, bebê. Na moral. Não vão, velho. Se fosse assim, todo mundo criava os anúncios lá de alcance, né? Então não faz isso aqui, não. Se ajuda, vai. Agora, a sétima e a oitava também... Nossa, mas essa sétima aqui, eu vou te falar. Meu Deus. Também me colocam no barco de quem já aplicou ela. Inclusive, meu primeiro trabalho lá, quando eu tinha 14... Há 13 anos, né? Comecei a trampar, eu trabalhei no imobiliário. E eu fazia o marketing dessa imobiliária. E eu cometi o erro sétimo, o erro sete, ao longo dessa trajetória ali. Que basicamente é criar um Instagram vitrine. Mas não qualquer vitrine, uma vitrine chata. O que é um Instagram vitrine? É quando você cria um Instagram e só fica postando foto, videozinho... Ou detalhes do seu produto. Só que as pessoas não querem ver seu produto, meu amigo, minha amiga. O único tipo de Instagram vitrine hoje em dia que, assim... Eu vejo performar muito bem, é coisa de carro, né? Mas também não é uma vitrine chata. Você vai ver os Instagram de carro hoje em dia, a galera não faz umas fotozinhas paia e posta. Tem uns vídeos muito doidos dos carros. Tem as apresentações dos carros. Coisa de quem gosta de carro, realmente curte ver. Agora, uma loja que vende controle, né? Ela vai lá e a foto... O primeiro post dela é o controle dela de ladinho, assim, ó. Na diagonal. Depois é o controle reto, num fundo azul. Depois é o controle de costas, assim, ó. Depois é o controle de cabeça pra baixo. Depois é o controle, sei lá, mano. É uma vitrine, é um tanto de foto do produto com uma descriçãozinha ali meia bomba. E aí, ninguém curte, ninguém comenta, o Instagram não cresce, nada acontece. E a pessoa fala, meu Deus, mas eu fui consistente, mas eu fiz tanta coisa, mas uau. Olha o tanto de post que eu fiz, só que não vende, ninguém se interage. Pô, a galera tá no Instagram pra ver coisa interessante, não é vitrine. Você tem que postar os benefícios que teu produto traz, a transformação. Você tem que postar as pessoas usando, o porquê usar, só que de uma forma legal, de uma forma interessante. Deixa eu te dar um exemplo. Ah, antigamente, quem era dono de posto, sei lá. Podia ficar postando imagem do preço da gasolina, do cartaz lá que fala quanto tá o álcool, quanto tá a gasolina. Hoje, tem cada reels sensacional da galera que trabalha em posto, que é bizarro. Se você for procurar aí, coloca no seu Instagram, reels posto, deve aparecer um tanto da galera fazendo propaganda, falando de preço, falando de promoção. E é super interessante. E ao mesmo tempo que é super interessante, tem milhões de views. Então, não é mais um Instagram vitrine chato. Entenda que ninguém quer saber do seu produto, tá? Bota isso na sua cabeça. Ninguém quer saber do seu produto. Você precisa trazer coisas além do seu produto, que o público que compraria o teu produto também se interessa. E aí, como consequência desse movimento, a galera vai ver o teu produto e vai comprar. Igual aqui, ó. Tô te trazendo um conteúdo. Eventualmente, você vai ver aí algum produto meu. Se você curtir o produto, se você curte o projeto, se você se engajou com diversas coisas que a gente faz aqui na internet, pode ser que você compre. Mas eu não tô aqui te falando dos meus produtos sem parar, entendeu? Mas essa vitrine que a galera cria e que não dá certo, não é criada normalmente só no Instagram. Tem muita gente que também cria uma página vitrine no site. Então, sei lá, você vai lá e fala que você é um afiliado de infoprodutos. Você vai lá e cria um site e coloca um tanto de produto que você é afiliado ou afiliada na mesma página daquele site e manda as pessoas pra aquele site. Na lógica de que um deles a pessoa vai gostar, ela vai sair vendo, um deles ela vai curtir e vai comprar. Esse aqui eu também já cometi, já fiz essa parada. E também preciso colocar um adendo, tá? Um grande adendo que é o seguinte. Conheço pessoas que trabalham com e-commerce, beleza? E-commerce. Que conseguem ter um lucro bem legal usando a estratégia da página vitrine. Só que essa galera domina, manja dessa estratégia. Não é simples. Não é na lógica que geral pensa. Não é assim que funciona. O motivo disso aqui é muito simples. Nunca se esqueça do que eu vou te falar aqui. É real. O motivo é simples, mas nunca se esqueça. Na internet, as pessoas não querem pensar. É sério. Decora isso. As pessoas não querem pensar. Elas querem que as coisas que elas estão procurando brotem na frente delas. Se você sujeita o teu público-alvo a ter que pensar, a ter que escolher, ao invés de simplesmente falar, olha aqui, a parada é essa, se liga, tá aqui, passa o cartão. Se você não dá um caminho único, você com certeza vai estar dificultando ir muito a sua jornada. Quanto mais caminhos você entregar pra pessoa, quanto mais você fazer ela pensar, mais perdida ela fica. E maior é a probabilidade de que no final das contas, ela não faça nada. Oitava estratégia. Nó, e essa aqui eu vejo muita gente fazer. É a estratégia da ajuda santa em aquário. O que é um aquário aqui no digital? Um aquário é um grupo de WhatsApp que você participa, um grupo de Telegram, um grupo, sei lá, é um local onde tem várias pessoas conversando sobre um determinado assunto. E você pode perceber que sempre tem ali o Santinho que ajuda todo mundo sem parar. Existem ali os Santinhos que fazem isso de bom grado, de bom coração e realmente não estão querendo nada em troca. Aí essa galera, pô, show de bola, tá tudo certo. Bom demais. Inclusive, ainda bem que a gente tem esse tipo de pessoa. Mas também te digo com propriedade que essa galera que fica ajudando ali de bom grado e muitas das vezes são responsáveis por atrapalhar pra caramba muitas pessoas. Porque tentam fingir que sabem algo que no final das contas não sabem. dão dicas e direcionamentos que são equivocados. Mas enfim, não é desses que eu tô falando. Eu tô falando daqueles que fazem isso com o objetivo de no final das contas acabar vendendo. Então sai ajudando todo mundo, perde o dia inteiro dele lá ajudando, dando dicas, fazendo tanto de coisa. Só que essa galera acaba esquecendo de uma coisa. Do que que eles se esquecem? Eles se esquecem de vender. É sério. Eles ficam parecendo tanto os benfeitores que eles ficam sem saber que hora que eles vão ofertar pra galera. Entenda o seguinte. O seu público não pode achar o seu valor é zero. Se a pessoa, tá? Se tudo seu é de graça. Se ela nem sabe que você tem um produto. Se ela coloca na cabeça dela que você, né? Ela não vai comprar nada de você porque tudo seu é de graça. Seu valor é zero. Se ela atribui a você esse pensamento, o valor dessa pessoa é zero. Ela nunca vai comprar nada de você, mano. Se liga. Você tem que deixar claro que você vende algo. As pessoas têm que saber o que elas compram de você. O ser humano é viciado em comprar. Todo mundo quer saber o que pode comprar de alguém. Por mais que ela não vá comprar, mano. Por mais que a pessoa não vá comprar, ela quer saber o que o fulano vende. Ela quer saber que preço que é. Ela quer saber o que a galera acha. É assim que funciona a vida. Se você tá ali ajudando, ajudando e ajudando e não tem nada pra vender. Não tem nada que as pessoas vejam que podem comprar de você. Você passa a se tornar ali o santinho que ajuda todo mundo. Mas que seu valor é igual a zero. Então entenda que não tem importância ajudar. Na verdade isso é bom. Mas tome cuidado pra fazer isso, primeiro, ajudando somente com coisas que você sabe. E segundo, deixando claro qual é a tua intenção. Deixando claro que você tem coisas que as pessoas podem comprar. Deixando claro que você tem valor. Eu quase gabaritei aqui, hein. Vamos lá. Eu já apliquei a um, com certeza. Não, dois não. A três também não. A quatro já. Então já apliquei duas. Três. A cinco também apliquei, né. O funil perfeito. Já apliquei três. Não, a seis não. A sete já. Eu apliquei quatro dessas oito aqui ao longo da minha trajetória. E você? Eu apliquei quatro. Falei quais aqui. E você? Me conta aqui embaixo. Deixa eu saber quais que você já cometeu. Ou então está cometendo agora. Que você vai parar de fazer. E vai ir no caminho correto a partir deste vídeo. Porque se você estava perdido antes. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Nesse canal os negócios dão certo. A gente te mostra pra onde não ir e pra onde ir. E nesse fluxo aí é só você se dedicar pra caramba que as coisas vão dar certo. Fechou? Mas me conta aqui qual delas você já fez ou estava fazendo. Que é interessante. Vai, vamos ver esse movimento aí. Enfim. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.